Nós lemos, na lição de ontem, que este homem cai do cavalo. Agora, ele cai do cavalo e recebe a orientação para que ele fosse à casa de Ananias. Na realidade, quando ele vai à casa de Ananias, ele percebe claramente que Deus estava já direcionando e guiando a sua vida. Paulo fica sem ver, ele perde a sua visão. Veja, um homem selvagem, um homem duro, um homem bruto, violento, porém cheio de conhecimento. Mas algo me chama muito a atenção no nosso guia de estudo, quando a Bíblia diz que o Senhor atuaria por meio deste homem. Então, veja, Ananias fica temeroso ao saber que ele receberia Saulo na sua casa porque ele conhecia a fama dele. Talvez eu esteja falando para alguém que não tem uma boa fama e, de repente, agora, conhece o Evangelho, aceita Jesus e as pessoas fiquem temerosas de chegar perto de você. A mesma coisa aconteceu com ele. A mesma coisa aconteceu comigo. As pessoas sentem uma certa relutância em acreditar nas transformações que Deus pode fazer. Mas eu quero dizer para você que Saulo deveria ir e aguardar as instruções de Deus. Eu só quero dizer uma coisa para você. Quando Deus te joga por terra, quando você entende a vontade de Deus, quando você para de lutar com Deus, de relutar com Ele, relutar contra a vontade dEle, você só precisa aguardar as orientações de Deus para a sua vida. Ali começaria um marco, porque as orientações seriam dadas. Ele só precisaria seguir. Claro, ele não teria dificuldades em seguir a vontade de Deus, ou teria? Eu não sei. Nós vamos descobrir no próximo estudo da lição. Mas eu quero dizer para você, não relute contra a vontade de Deus. Deus pode fazer por você aquilo que você mesmo não pode fazer. Isso significa que Saulo não era mais um apóstolo do Sinédrio, mas ele era um instrumento escolhido por Cristo para levar o Evangelho aos judeus. E você? Se deixa ser usado por Deus? Eu quero orar por você, para que você siga as orientações do Mestre. Senhor, talvez eu esteja falando para alguém que foi recém-convertido e que talvez as pessoas não acreditem tanto na sua mudança, elas fiquem temerosas mas eu gostaria de pedir que o Senhor confirme essa transformação, essa mudança e que essa pessoa possa aguardar as orientações ou buscar as orientações que estão na tua palavra porque cada um que aceita o Evangelho, assim como Saulo, agora aceita o verdadeiro Evangelho, seria um instrumento nas tuas mãos que esta pessoa que está me assistindo agora nesse momento também seja um instrumento nas tuas mãos. Eu oro em nome de Jesus. Amém.